Poema para o Porto Poema para o Porto Tripas à moda do Porto Prato bem requintado Com um belo vinho A acompanhar Os turistas muito apreciado Poema da Maria do Carmo Bosta Da Borgesinha Dedicado à cidade do Porto Ora mais um poema Para os nossos velhinhos Nossos idosos Vivam os nossos velhinhos Juntar de beirinha grande Vive um casal de velhinhos Tão felizes e tão contentes Vivem cheios de carinhos De manhã vão para o canto Buscar couves para o caldinho Depois dão comida ao gado E vão à adega buscar vinho Vão para a mesa Comer o caldo E beber o seu copinho E não falta lá no prato Uma pedaço de um tolcinho À tarde vão para o campo Tratar da agricultura À noite vão-se deitar No seu leito com ternura Aos domingos vão à missa A Deus eles vão pedir Para quando Deus os chamar No céu os dois unirem Aos domingos vão à missa A Deus eles vão pedir Para quando Deus os chamar No céu os dois unirem O cãozinho, o gatinho Vindo a todos O cãozinho e o gatinho Vivem todos com certeza Vivem todos tão contentes Naquela humilde casa portuguesa Viva, viva Portugal Vivam os nossos velhinhos Que nunca fizeram mal E a todos deram carinhos Poema da Maria do Carmo Borges da Borgesinha Mais um poema para os noivos O cacimento Para esta noiva tão bela Por recitar este poema Junto a ele vai o pedido E o guardar pois vale a pena Desejo muitas felicidades E também muita saúde Que neste casamento Sempre haja muito amor E muita virtude Nunca esqueçam a menina De seus queridos pais Porque no coração deles Só existem os filhos E nada mais Também tem no coração A menina O joio na alma A viver Mas sim o trigo O trigo consagrado Quando for receber Amém Felicidades Para todos os noivos E noivas Para todos os casamentos Que o maligno Nunca os separe Que as forças do mal Nunca tenha poder Após depararem Para eles viverem Em paz Amor Carinho Respeito Do princípio Até ao fim Fiquem com Deus Nossa Senhora Também Nos abençoe O vosso casamento Coima Da autorem Rijekam Bože Bože Zine Do princípio